Fala galera, apenas aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito e o vídeo de hoje vai ser dando algumas dicas para quem choca pura de força, para quem está começando a choca o pura de força né Então galera, vamos começar aqui mostrando como criar uma conta no modo multiplayer, então você aperta aqui em modo multiplayer e na opção criar conta Aqui está em crise, mas está para você entender, então aperta aqui em criar conta, aí pronto, aí depois é só que você criar qualquer nickname que ninguém tenha criado Você escolhe aí qualquer nome que ninguém tenha feito ainda, depois você coloca sua senha, depois você confirma a senha E depois você tem que colocar um e-mail, esse e-mail aí você já deve ter criado, pode ser qualquer esse e-mail aí que você usa no seu celular O e-mail do Gmail, você coloca aí e depois confirma, essa parte do CRAN não é necessário colocar, se você não tiver nenhum CRAN você não coloca nada Aí depois de ter feito tudo isso, você aperta em submit, pronto, depois que você colocar tudo, você vai entrar né Você é só colocar o seu nickname que você criou e a sua senha, essa TAC do CRAN aqui, você coloca só se tiver Eu coloquei aqui FNC porque esse FNC aí era um CRAN que eu tinha no MC4 e parece que vai faltar aí, eu não sei ainda Aí depois que eu coloquei esse FNC aí, aí você coloca qualquer TAC aí que você queira, pode ser de até 4 letras, pode ser qualquer coisa Só de até 4 letras, você coloca aí qualquer coisa Então, aí depois de ter feito isso aí, agora eu vou mostrar como você achei da sua salm, né Muitas pessoas estavam me perguntando sobre isso É só você vir aqui em customizar, aperta aqui na arma, aí faz fim aqui e fale as armas que você queira, né Então, aqui na Alpha eu uso a FAMUS, aqui na Pro Alpha eu uso as Sniper aqui E na Tiara eu uso a MPX Então, é aqui ó, na primeira arma, você escolhe aqui qualquer arma que você queira Aí se você quiser comprar alguma arma, você aperta aqui nesse canto aqui Nesse canto inferior esquerdo aqui, onde tem 10 mil créditos Se você quiser comprar essa arma, você aperta aí Agora se você não quiser comprar, você passa pra escolher a arma que você queira, né Aí tá aqui, eu escolho essa FAMUS Aí se você quer customizar ela, você aperta aqui em customiz Aí vai aparecer várias camuflagem aqui, mas essas camuflagem aqui são com pratas Com dinheirinho, com money mesmo Mas aqui como eu não tenho money E não tá pra eu ver nenhum vídeo Eu não sei porque que não tá pra eu ver nenhum vídeo Eu não vou comprar, né Ou seja normal assim mesmo Aí você aperta aqui por ato, né Aí aqui vai, você escolhe a sua mira Cada mira tem o seu preço, né Eu, a minha mira é esse colote aqui Mas tem falas, mira aí Você escolhe aí, escolhe aí qualquer mira que você queira Eu uso esse colote aqui, porque eu acho melhor pra mim Aí passando por lá, você pode escolher o supressor de som também Mas se eu não gosto de usar isso aí Não gosto não, eu gosto da arma normal mesmo Não gosto de supressor não Por isso que eu não comprei nenhuma arma, né Mas se você quiser comprar, você compra Tá custando só 2100 pra essa arma Aí daqui tem uns acessórios também Tem esse hatch lace aqui E tem o lace fade Você compra se quiser Eu não quis comprar e eu não comprei não Aí pronto Aqui vamos faltar aqui Aí aqui a arma secundária é a mesma coisa Você passa por ato E se quiser escolher alguma arma Você aperta e customizar Eu tô usando essa lança-granata aqui Nesse primeiro arsenal, né Aí tem as granatas aqui Você pode escolher as granatas Ou essas faquinhas Essa faquinha é dinheiro 1800 coach Você pode comprar essa faquinha Com dinheiro mesmo Ou Se você ver alguns vídeos Dá pra você ganhar algum Algum dinheiro aí, né Mas como aqui não aparece No meu Eu não sei por que Aí eu não fiz nenhum vídeo ainda Por isso que eu tenho nenhum coach Aí eu uso essa lança-granata aqui mesmo Aí aqui, galera São os auxílios que você ganha Tipo, esse primeiro aqui É o reconhecimento Se eu matar 4 pessoas Sem morrer, né Claro Eu canho esse primeiro reconhecimento aqui Que tá pra feios As pessoas no minimapo Durante 20 segundos Aí esse outro que eu uso aqui, ó Se eu matar 8 pessoas Sem morrer Eu canho isso aqui Tá pra eu feios Pessoal no minimapo Durante 30 segundos Aparece lá As pessoas lá no meu minimapo Durante 30 segundos Aí esse último aqui É o poderoso nuque Esse capra aqui Eu só pequei ele uma vez, galera Esse porra aqui é muito forte Esse nuque Mata todo mundo da partida Mesmo que você esteja Dentro de uma casa Escondido Debaixo de uma pedra Esse nuque Vai te matar Mata todo mundo da partida mesmo É violento demais Esse nuque aí Mas pra pecar Esse nuque É você ter que matar 25 pessoas Sem morrer Por isso que é muito forte E é raro pra cair Aí também tem As outras habilidades aqui Que tá pra você escolher Eu uso mais Essas habilidades aqui Que aumenta o pente Essa aqui aumenta o pente Um pouquinho É o 3 pontinhos Se eu quiser tirar o tiro Aí eu golo É a habilidade que eu quero A pedra aqui em equipar Aí tem essa aqui também Que aumenta a fita rápido Ou regenera a fita mais rápido Se alguém atirar em você A sua fita regenera mais rápido Aí eu tô usando esse outro Aqui também Que aumenta assim Na hora de que eu aperto Pra mirar Como eu miro muito Eu tô usando essa habilidade também E eu tô usando aqui Esse acelerar Aceleramento aqui No Nos apoio Porque Eu usando essa habilidade aqui Agora quando eu matar 3 eu chapeco O reconhecimento O reconhecimento chá Por isso que eu tô usando Isso aqui também E eu tô usando essa faquinha aqui Só pra usar mesmo Só pra completar Então Essas aí São as minhas Habilidades Né Então Pode faltar aqui agora Agora Eu vou fazer o look Aqui Tô entrando Esperar carregar Bom Depois que tem Que você fez O look Tá aqui Ó Bem-vindo FNC Loi Que sou eu Né Claro Aí Esse Join Match É pra você Entrar em alguma Partida Que já Esteja feita Né Se você Criar Se quiser criar Alguma partida Você aperta aqui Em Criar Match Pronto Aí você coloca o limite De tempo Pode ser de 10 minutos Ou até 30 minutos Ou até O mínimo É 1 minuto Né Mas vai acabar Muito rápido Né Aí você pode Colocar também O limite De preas Quantas pessoas Podem entrar Na sua partida O limite É só De 16 Preas E você pode Colocar O pink Tipo assim Se você colocar 300 344 Pink Se a pessoa Que entrou Na sua partida Tiver um pink Por 350 Ela vai ser Desconectada Até essa sua partida Aí você pode Colocar Até mil Enquanto a pessoa Tiver mil Em pink Ou sem Tipinho No mínimo Né Aí o nome Aqui você Coloca qualquer Nome Aí Colocar Chico Noia Não sei Por que eu Tenho esse Chico Noia Na cabeça Pode colocar Qualquer Qualquer Nome Aí Na sua partida Você pode Colocar Qualquer Mapa Pode ser Se o Pan Park Prision World Office Ou ruins Pode escolher Um moto Também Se é um moto Com cash Ou moto Batalha de equipe Ou moto Com queime O moto Free for all Que é o moto Livre para todos E o moto Hardcore O moto Hardcore Se estiver Desligado Vai ser uma partida Normal Você atira Na pessoa E vai aparecer Aquela mirinha Que você está Acertando No inimigo Agora se esse Modo Hardcore Tiver ligado Aí Essa mira Não vai aparecer Quando você Tiver Atirando No cara Não vai Estar Acertando As Baras Porque É moto Hardcore Tem que ser Hardcore Então Então Deixe seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para não perder Nenhum vídeo novo Me segue nas redes sociais Facebook e Twitter Então é isso aí Né galera Valeu Falou Fui Fui E Fã que fã Né Valeu